É a vida, o ano que vai nascer, muito dinheiro, o amor é o amor, o salvo que vai viver. Muito bem, a salvação de palmas a todos nós. Diante do bom, ajuda, claro, mais saúde, né, gente? No tanto da saúde, o resto é de corretamente, empurra na barriga, né? Então, nós, missionários eventuristas, vamos lá no centro, um feliz ano novo, um ano novo de bênção, de graça, que você possa, no seu dia a dia, reivindicar Jesus Cristo, vivenciar a experiência do presérbio, e que o presérbio se renove, o Natal se renove a cada dia da sua vida. Que esse ano de 2012, no seu coração, seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, que todas as coisas boas aconteçam. E você, que também na vida de sua família, são os sinceros votos, meu padre regional, do padre Jorge e também do padre Chico, na comunidade de igreja de Cristo, aqui, de aqui na rua, ok? Que o Cristo ressuscitado seja a causa da minha, da sua, da nossa alegria. Uma boa noite a todos, e de paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Então, no final... Tchau, 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 tchau.